Música 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 E vai entrar agora, vem cá Gustavão, seja bem-vindo! E aí Rodrigo, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, vamos lá! Gustavo, eu quero saber o que você aprontou pra gente hoje, o que você preparou, qual é a gata que a gente vai mostrar pro Brasil todo? Pois é, é a Joimar que veio aqui arrumar namorado, não é? E foi por isso que nós vestimos a Joimar com esse vestido. Essa é uma dica pra você de casa, que às vezes, por exemplo, não é o caso da Joimar não, mas quer esconder a barriguinha e tem o quadril proporcional, veja que ele é ajustado na região do quadril, mas é mais soltinho na barriga. E é uma... ...atalizados nos ombros, muito legal. Muito bem, Joimar, pode sentar, você tá maravilhosa com esse vestido, estamos combinando nós os dois, gostei, agora Gustavo, o que que a gente vai ver no desfile e só... ...falando a Maíra, porque guarde aí você de casa, as cores fortes serão o grande hit do verão 2013, então a gente tem as cores como o verde, como a gente já falou, o laranja, o vermelho... ...de detalhes, então a gola é um pouco diferente, a cor ali vermelha por dentro, né, a manga você dobra, faz esse estilo mais bacana mesmo e pode, inclusive, com isso, arrumar a namorada, né, Rodrigo? Com certeza. Esse é o pressuposto aqui do negócio. Esse último recado é o seguinte, no site do Torra Torra já tem a nova coleção Primavera Verão e também uma área de ofertas, pra todo mundo entrar lá e saber o que Torra Torra tem com preços imbatíveis. Maravilha, vamos aproveitar as ofertas do Torra Torra então, viu gente? Gustavo, muito obrigado. Girão Olha minha ideia… Melhorou a voz! Sophie? Meoll Advockey! Tomatoеньetin科 Ela tá com a voz da nony people! A Mädel! Sheffie! Oxi! Que future girl! Não pode! Não pode! Minha voz… Noě não 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 Minha voz já faz muito sucesso! Não, 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 não. Não, não, não.